E aí, solta aquela lá pra as novinhas descer bem devagarinho, moleque! 1, 2, 3, 1! Vai! Chupa! Ai! DJ Rafa Rasta! Ou arregaçador do reggae! Chupa! Que delícia! Chupa! Que delícia! Chupa, que é de uva! Vai! Chupa, que é de uva! E papi papi, chupa tudo até o talo! Vai! Chupa tudo até o talo! Vai! Chupa tudo até o talo! Que delícia! A partir de agora, você vai curtir uma sequência de músicas reggae diferenciada no comando da sequência com ele! DJ Rafa Rasta! Rafa Rasta! O DJ da sequência respeitada e inigualável! Chupa tudo até o talo! Oh! Chupa tudo até o talo! Que delícia! Chupa! Vai! Chupa! Vai! 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 Que, que delícia Esse é o dom, o arregaçador Ele mesmo, arregaçador Para todo o Brasil, para todo o Brasil Chupa, chupa Os carinha de sopinha que é gostoso, chupa, chupa Oh, vou supar Oh, vou supar Chupa, chupa, que é de uva Eu chupo, chupo tudo até o talo Eu chupo, chupo tudo até o talo Oh, que, que delícia Oh, eu chupo Oh, chupo tudo até o talo Agora é diferente This man, seria de uva Don't trouble no one Eu chupo, but if you trouble this man It will bring a bam, bam Chupa, what a bam, bam Chupa, what a bam, bam O melhor garoto de maciá DJ, rafa, rasta Rafa, rasta Aqui você dança Oh, grave, te balança Oh, grave, te balança Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Vai, chupa tudo até o talo Que delícia Como tu queres, eu quero chupar tudo Chupa tudo até o talo Que delícia Chupa Vai, DJ DJ Rafa Rasta Aqui, o grave de balança Chupa tudo até o talo Que delícia Que delícia DJ Cilíaco Tô toda molhada, hein? Chupa 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau